Salve galera, aqui é o Farinha que tá falando, deixa eu explicar pra vocês, esse método que eu vou ensinar pra vocês deixar pronto pra você usar no seu Xbox é na versão 1.14.0 Se vocês quiserem saber eu vou deixar no comentário fixado, vocês vão copiar o que tem lá, vai no navegador do Edge do seu Xbox coloque lá e lá vai abaixar o RetroArch, tudo bem? Aqui eu tô deixando a permissão já os jogos pra vocês já jogar no seu pendrive e jogar multiplayer online eu vou ensinar passo a passo, assista o vídeo até o final que vocês vão entender isso aqui é o básico só pra vocês jogarem online os cores dessa versão são compatíveis com o Windows então quando eu estiver na live no meu Windows, se vocês estiverem nessa versão no seu Xbox os mesmos jogos vocês podem jogar online comigo, tudo bem? então eu vou explicar pra vocês a primeira coisa que vocês vão fazer é esse arquivo aqui que eu vou disponibilizar pra vocês, tudo bem? vocês vêm aqui no meu computador, o primeiro passo vocês vão colocar o pendrive, tudo bem? o pendrive tem que ser original, o scan diz que o outro, mas que seja original, de 16 ou 32 GB beleza? vocês vão clicar aqui o botão direito, tá? esquerdo vocês vão clicar aqui, ó, em formatar vocês vão colocar esse formato NTFS, senão o RetroArch não vai reconhecer tudo bem? você vai lá iniciar clica em formato formatou o pendrive tudo bem? vocês vão baixar isso aqui tudo bem? vocês vão clicar eu vou arrastar pra cá que é tudo que tem aqui nessa pasta eu vou até ampliar vocês vão copiar tudo que tem aqui tudo, tudo que tem aqui e vai extrair ele tudo dentro do seu pendrive vai jogar tudo aqui dentro tudo bem? vai demorar um pouco pra carregar são 15 GB mais ou menos vocês vão jogar aqui esperem ele carregar 100% beleza? tô deixando pronto causa se der algum erro de ele não reconhecer Neo Geo alguma coisa porque vocês vão precisar de permissão a permissão é o seguinte primeiro vocês fazem o teste se rodou Neo Geo beleza se não rodou que deu erro vocês vão fazer o seguinte vocês vão espetar o pendrive no seu computador vocês vão clicar aqui em propriedades vocês vêm aqui área segurança editar beleza? vocês vão clicar aqui adicionar vocês vão clicar aqui avançados você clica aqui localizar agora isso serve pro pendrive e o HD externo isso que eu tô enviando é para o pendrive HD externo vai mudar as unidades lá porque o pendrive é de dois pontos e HD externo é de dois pontos depois eu faço um vídeo quando você muda as unidades apenas em um clique para o HD externo beleza? vocês vão descer vão descendo pode puxar a abinha aqui e abrir vocês vão clicar aqui todos os pacotes aplicativos clica ok clica ok dá permissão em tudo aqui esse quadradinho vai ficar vazio mesmo não tem como você substituir clica aqui aplicar continuar pronto já deu permissão então agora o retroarque tá que nem o Windows então você consegue fazer tudo que você quiser lá dentro do seu retroarque beleza? agora vamos lá no retroarque eu vou fechar aqui vou lá no meu Xbox tá? aqui ele é um pendrive reserva que eu tenho mas o meu já tá pronto lá dentro ou dentro não já tá na USB do Xbox já espetado tudo bem? vocês vão abrir o navegador Edge opa cliquei no jogo errado aqui foi mal galera foi sem querer aqui eu coloquei pra iniciar automático o jogo que eu mais joguei tudo bem? depois eu explico como faz isso aí quando eu liguei o Xbox ele já inicia o jogo que eu quero então vocês vão fazer o seguinte vocês vão colocar lá o que eu vou deixar nos comentários fixados vai abrir o navegador Edge vai copiar o que tem lá vai abrir a parte da loja aqui e vocês vão instalar o RetroArch tudo bem? meu RetroArch tá puro aqui eu vou explicar passo a passo não pule se vocês pular depois não reclama porque vocês não conseguiram jogar online tudo bem? se todo mundo tiver isso aqui vai ser compatível pra jogar online então você pode jogar Cadillac, Dinossauro Final Fighter terá cinco de anjo o vídeo vai esticar mas vai ser um dos últimos tutoriais ou você aprende agora ou não sei mais o que fazer pra ajudar então todo mundo me pediu o tutorial faz tempo que eu não faço porque tem um monte por aí então não compensa mais eu fazer porque a maioria já aprendeu então eu tô fazendo isso aqui pra novo e até pros mais velhos também que dá uma relembrada tudo bem? esse é o módulo RetroArch quando vocês vão baixar pela primeira vez tudo bem? então a primeira coisa que vocês vão fazer vocês vão vir aqui em Setting vão descer lá embaixo até User vocês vão clicar nele Linguagem vocês colocam Português Brasil vou começar passo a passo segue esse espaço que vocês não botou erro beleza? beleza coloquei Português Brasil em Usuário vocês sobem lá em cima e é bom que aqui já entra DirectX12 deixa eu explicar em Drivers vocês vão clicar em Driver aqui tá DX11 que roda Nintendo 64 e roda os outros que pedem DX11 deixa eu explicar nesse vídeo essa versão 14 não está bom pra rodar Nintendo 64 tá? no Xbox One no Xbox X normal no Xbox Series SX roda 100% beleza? roda tudo no Xbox One já tô avisando como o meu Xbox One S não roda bem Nintendo 64 então vocês tem que ter a versão do Well Well da galera lá do Fox tudo bem? ele roda Nintendo 64 que tá com o código otimizado beleza? então vocês vão clicar aqui menu mas antes disso deixa eu explicar DX11 para Xbox One Xbox X e Xbox Fat DX12 é só pro Xbox Series X beleza? vocês podem usar mas dá muita falha porque ele foi otimizado só pra ele beleza? e é bom porque aqui já tá no DX11 em Ozone a gente vai mudar essa interface vocês vão clicar XMB beleza? coloquei X ô caramba XMB eu coloquei aqui beleza? coloquei ali coloquei o nome de usuário beleza? vamos começar passo a passo agora vai vir aqui ó menu principal arquivo de configuração salvar a configuração atual sair do retroarch pra não esquecer isso aí porque aí esse modo aqui vai ser mais fácil pra vocês já tem capinha já tem jogo já tem tudo eu vou deixar tudo preparado pra vocês tudo bem? ok a sua aparência vai abrir desse jeito tudo bem? o primeiro passo que vocês vão fazer é clicar aqui atualizar online ok depois de atualizar online vocês descem aqui atualizar recurso já com o meu já tá atualizado vocês vão clicar aqui em atualizar esse aqui atualizar recurso depois vocês vão atualizar perfil de controle e eu vou clicar pra vocês verem como é que é olha lá vai carregar aquilo ali atualizar perfil de controle atualizar trapassa não precisa você coloca aqui atualizar branco de dados sobreposição e shader beleza? espere ele atualizar quando ele atualizar aqui nessa opção arquivo de informações do núcleo vocês tem que atualizar você clica aqui ó atualizar informações de núcleo tudo bem? baixou informações do núcleo beleza aí já tá ótimo baixar núcleo quando vocês clicarem aqui abaixar núcleo os núcleos que tiver o hashtag já tá baixado se vocês quiserem atualizar o core pra última versão as versões mais anteriores você clica aqui atualizar núcleo instalado ele vai atualizar tudo demora muito mas você espera que eles atualizem mas não é obrigatório tá bom? porque ele já vem atualizado tudo bem? beleza fiz tudo isso daqui aqui nesse primeiro passo acabou vocês vêm aqui configurações vocês vêm aqui em vídeo ok? vocês vêm aqui em escala vocês vão clicar por poção de tela vocês vão clicar aqui e vão subir aqui 16x9 eu tô configurando aqui pra vocês jogarem online beleza? 16x9 tela cheia beleza? clica no botão pra voltar de novo vocês vão vir aqui entrada que são os controles pode deixar 5 mesmo ou 4 tanto faz vocês descem aqui ó tecla de atalho vocês vão clicar beleza? aqui embaixo ativar o menu combo ainda bem que eles colocaram o combo aqui vocês vão clicar aqui e vão colocar aqui start select porque quando você quiser trocar de jogo você aperta start select fechar conteúdo o jogo será fechado e você continua dentro do retro art nunca faça isso aqui ó clicar no menu start aqui e encerrar nunca faça isso beleza? aqui ó start select beleza? agora a gente vamos configurar os botões pro netplay eu vou ensinar um atalho mais fácil vocês põem pra cima pra descer pra última opção aqui beleza? vocês vão ver aqui bate papo em jogo de rede vocês clica nele e coloca RT pra mim eu coloco RT vocês colocam no botão que você quiser porque eu não vou usar isso aqui entendeu? pô não vou usar não desculpa eu vou usar nesse botão RT tudo bem? a tecla aí trocar o modo e telespectador o que acontece? se você entrar numa sala que tá por exemplo você tá jogando KOF 97 tem duas pessoas jogando entendeu? e alguém vai apertar eu coloco no analógico perto dos botões eu clico pra baixo como se fosse correr no KOF 97 entendeu? mais ou menos eu coloco por quê? porque isso aqui você sai da sala continua assistindo quando alguém do jogo de luta perder você aperta entra na sala de novo e começa a jogar entendeu? isso aqui só passa apenas a vez tudo bem? vamos lá hospedagem no jogo de rede eu vou clicar nele aqui e vou colocar o outro analógico eu vou clicar pra baixo pronto toda vez que eu escolher o jogo eu aperto ele já abre a sala do netplay pra me jogar automático eu não preciso fazer mais nada é só isso que eu preciso tudo bem? deixa eu ver mais alguma outra coisa aqui que eu acho que eu posso tá esquecendo deixa eu ver aqui bate papo tá ok o RT abrir a sala o analógico hospedagem no jogo de rede beleza galera é só isso que eu preciso tudo bem? agora eu vou apertar o botão pra voltar vou apertar o botão de novo pra voltar o melhor netplay clica aqui em latência liga atraso de quadrado automático deixa ligado isso é muito bom tudo bem? vamos lá o próximo passo que a gente vai descer aqui ó interface de usuário vocês vão clicar aqui uma vez tudo bem? vocês vão desligar essa opção pausar conteúdo quando estiver no menu e pausar o conteúdo que estiver aberto o que acontece muita gente está jogando netplay com essas opções ligadas quando um entra no menu do retroarch que é esse aqui que vocês vêem o que acontece ele pausa a sala ninguém consegue jogar então por isso que tem esse negócio de passar a vez alguém está jogando precisa atender o telefone ou não ele faz alguma coisa aperta o analógico lá e passa a vez e deixa o personagem lá entendeu? assim não pausa a sala tudo bem? vocês vão vir aqui em aparência a gente vamos fazer depois a aparência tudo bem? vamos voltar voltei os básicos já está pronto eu não vou mexer em mais nada aqui o máximo que vocês vão fazer é clicar em usuário colocar um nome do seu usuário para encontrar o netplay lá entendeu? vocês vão configurar as suas conquistas você vai configurar as suas conquistas entendeu? liga aqui e configura as suas conquistas tudo bem? agora o principal é isso aqui diretório vocês vão clicar no diretório sistema BIOS a unidade 1 porque está diretamente dentro do HD interno do Xbox então a gente vai mudar esse diretório vocês vão clicar em BIOS lembra a unidade D lá? vocês vão clicar na unidade D que é aquela do seu pendrive entendeu? e vocês vão clicar aqui na pasta System usar esse diretório beleza? vamos no próximo plano de fundo dinâmico vocês vão clicar porque ó você pode deixar o nome passar ali ó ele vai passando e você vai ver para onde ele vai o que que ele local ó local unset allpumpers então vamos no allpumpers vocês vão clicar aqui unidade D vamos lá na pasta allpumpers usar esse diretório usa esse diretório miniaturas turbinês na capa dos jogos que eu coloquei para esse pack aqui vocês vão clicar nele unidade D vocês descem aqui ó turbinês vão clicar uma vez nele usar esse diretório beleza? o próximo passo explorador de arquivos eu vou explicar o porquê explorador de arquivos você clica aqui explorador de arquivos você vem a unidade D tem os pack de ROM que estão aqui cliquei aqui onde está todos os meus jogos dentro da pastinha eu clico aqui usar esse diretório aqui acabou por enquanto agora vocês descem aqui ó até aqui lista de reprodução toda vez que você trocar a versão do retroarch não se preocupe é o capri list ele vai estar configurado para vocês beleza? só que vai precisar da config.cfg que é essa configuração total mas tendo esses caminhos aqui ele já deixa preparado para vocês clica aqui lista de reprodução unidade D dois pontos eu cliquei aqui lista de reprodução deixei essa lista aqui pronto a lista dos jogos vai estar ali tudo bem? e o próximo passo que vão descer é aqui ó arquivo de memória aqui arquivo de jogo salvo é o save state arquivo de idade de memória é o seu memory card as baterias dos RPG de Super Nintendo que cria aquela backup lá entendeu? vocês vão clicar nele que são seus save games vocês vão clicar nessa aqui D2 vai clicar aqui em save usar esse diretório galera aqui acabou por enquanto aqui acabou tudo bem? agora o que vocês vão fazer vocês vão descer aqui interface de usuário vocês vão clicar aqui em aparência plano de fundo eu vou clicar aqui no plano de fundo vou voltando o diretório atrás vou voltando aqui ó até chegar no D2 ponto D2 ponto eu vou clicar aqui eu vou descer aqui no Pampers vai abrir as minhas capinhas aqui tudo bem? dos menus eu vou clicar aqui ó você aperta o Y vai entrar aqui ó você coloca aqui ó menu aperta start vai abrir só essa aqui vocês clicar nela pronto acabou depois vocês descem aqui opacidade de plano de fundo vocês clicar nele e coloca mil beleza coloquei mil vocês vem descendo vem descendo até essa opção aqui ó D-light D-light você vai mudando coloca retro system que vai ser os ícones lá vai clicando o vídeo vai ser bem esticado mas vocês vão aprender de uma vez por todas como é que faz isso aqui tudo bem ó ó retro system é o que eu quero acabou vou voltar vou voltar pra mim não me perder eu venho aqui ó menu principal arquivo de configuração salvar configuração atual pronto esses são os ícones que vai ficar aqui tudo bem? mas a gente vamos tirar esses dois ícones aqui ó que eu esqueci tá então você vem aqui de novo ó interface de usuário vocês vão clicar aqui visibilidade dos itens do menu vocês vão clicar aqui configurações agora vocês vão descer aqui ó explorador de arquivos explorador de arquivos deixa eu ver não não é explorador de arquivos não galera eu já tava errando aqui ó vocês vão clicar aqui ó interface de usuário visibilidade do menu vocês vão descendo ó descendo você pode desligar ajuda você pode desligar imagem você pode desligar música núcleos anônimos vocês vão clicar nele e colocar desativado explorar arquivos tá vendo vocês vão clicar e deixar desligado desligar não é ligado é o ai caramba me fugiu qual que é mostrar explorado com tudo e não quer início de xmb deixa eu ver se é esses mesmo pra eu não errar porque agora me deu um branco aqui galera você nem imagina é carregar anônimos ok ok tá tudo ok vamos voltar para a primeira aba visibilidade do item do menu esse aqui mesmo núcleos anônimo que vai ser desligado e explorar a gente vai voltar e vai ser esses núcleos aqui ó que vai sair beleza vocês vão clicar aqui agora ó analisar manual conteúdo diretório lembra que eu pedi para vocês escanearem lá aquelas pastinhas é isso aqui ó vocês vão abrir aqui ó vocês vão vir aqui diretório do conteúdo analisar farnibunnyo mais meme colocar para analisar esse diretório nome do sistema vocês vão procurar o nome do sistema farnibunnyo nome do sistema personalizado não precisa núcleo padrão obrigatório vocês vão clicar aonde vai rodar todos os jogos você coloca farnibunnyo pause o vídeo e vê as opções que tá aqui tudo bem liga analisar dentro dos arquivos coloca o escaneamento escaneou beleza vou voltar no diretório de novo vou escolher gameboy advance vou clicar nele analisar esse diretório nome do sistema agora a gente vai vir aqui ó gameboy advance núcleo padrão vocês podem fazer desse mesmo jeito que eu estou fazendo aqui o núcleo padrão que vai rodar todos os gameboy advance vocês vão vir aqui ó vocês vão colocar gameboy advance você vai usar isso aqui ó advance vgba neste beleza clique em nele só escanear escaneei vou voltar aqui pro diretório de conteúdo de novo eu vou pro gameboy clássico clique no gameboy clássico analisar esse diretório nome do sistema agora é o gameboy clássico é gameboy 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 é um isso aqui é o outro vocês vão clicar nele núcleo padrão vocês vão clicar nele aí agora você vai escolher qual gameboy advance que você quer tudo bem o gameboy color que é o clássico né que praticamente é o mesmo pole não muda não muda nada um eu uso o sumboy e o outro eu uso gearboy tudo bem é a mesma coisa desses daqui então eu vou escolher aqui ó eu vou colocar esse aqui como gearboy vou escanear escaneei vou clicar em diretório de novo eu vou no gameboy color analisar esse diretório vou clicar em nome do sistema e vou colocar isso aqui gameboy color beleza núcleo padrão eu vou clicar o padrão e vou escolher o sumboy que pra mim o sumboy é melhor beleza vou escanear escaneei tá quase acabando galera diretório do conteúdo game gear eu vou clicar em game gear analisar esse diretório nome do sistema aí você procura aqui game gear vamos ver se eu acho o game gear aqui eu tenho que achar o game gear aqui embaixo game gear o nome do sistema vai ser game gear depois núcleo padrão pra rodar o game gear então vocês vão usar o pico driver que é o melhor pra jogar online pico driver inicializar análise vou clicar de novo agora o master system vai ficar agora mais fácil praticamente game gear master system e mega drive é o mesmo core eu vou clicar aqui em master system analisar o diretório nome do sistema é master system agora eu coloco aqui master system o pico driver já tá ligado é só escanear por quê? porque é o mesmo core tudo bem vou clicar de novo agora eu vou mudar aqui pra mega drive analisar esse diretório nome do sistema agora eu coloco mega drive genese é o mesmo core olha lá pico drive núcleo padrão você pode deixar inicializar análise beleza? iniciou diretório de conteúdo eu vou clicar de novo eu vou fazer do nintendinho nintendinho eu vou pular o nintendinho eu vou colocar eu vou fazer o nintendinho por último porque tem o sega 32x que é o pico driver também eu vou clicar em sega 32 analisar diretório eu vou clicar aqui é o nome do sistema aqui eu vou colocar sega 32 tudo bem? cliquei em sega 32 aqui é o pico drive já que tava já tô fazendo logo nos quatro de uma vez só inicializar análise agora acabou eu vou clicar em diretório de novo vou vir aqui nintendinho analisar diretório nome do sistema do nintendinho agora eu procuro aqui nintendinho nintendinho é isso nintendo nintendo e titanemente system esse é nintendinho e esse aqui é super nintendo prestem atenção nintendinho cliquei nele núcleo padrão vou clicar aqui núcleo padrão agora subo lá e nintendo nintendinho que tá aqui pra cima que tá aqui pra cima vocês usam isso aqui nestopia tanto faz nestopia ou fce1 tudo bem? eu prefiro nestopia que eu acho melhorzinho nintendinho tá vendo? vou escanear tá escaneando eu posso ir lá clicar no outro agora eu vim aqui por último super nintendo eu clico aqui analisar diretório nome do sistema o nome do sistema vai ser agora super nintendo núcleo padrão você procura snes 9x current que é isso aqui snes sfc snes 9x current clica nele uma vez inicializar análise tudo bem? inicializou a análise eu vim pra cá já tá aqui os joguinhos tudo aqui pronto pra jogar online tá bom? tá tudo aqui só você escolher o jogo mas antes disso a gente vem aqui anfitrião vocês vão clicar uma vez máximo de pessoas conectadas na sua sala você pode por 10 tudo bem? vocês vão ligar essa opção usar retransmissão cliquei aqui aqui vocês vão clicar e colocar américa sudeste brasil beleza? colocou isso aí acabou galera volta depois você volta no menu principal que é isso aqui menu principal arquivo de configuração salvar a configuração atual sair do retroarch esperar alguns segundos vou entrar no retroarch só o netplay pra vocês jogarem galera agora vocês vão conseguir jogar de boa tudo bem? agora eu posso vir aqui ó já tá os meus jogos aqui ó tudo funcionando online vou fazer um teste aqui eu vou abrir vamos ver se o Neo Geo vai rodar aí o Neo Geo eu vou clicar vamos aguardar ele carregar aqui pronto Neo Geo tá aí aperta o select né a colocar a ficha e start lembra que eu falei pra vocês configurar a sala pra jogar netplay? é só você apertar o analógico ó apertei o analógico ó ele vai dar tela preta porque ele tem atualização de core então vai ficar alguns segundos aqui pra depois ele abrir a sala ó lá ele vai reiniciar o jogo ó a sala tá aberta tudo bem? agora eu vou abrir o meu retroarch do meu Windows e vou conectar na minha sala vai ser minimizado aí pra vocês tá bom? ó eu vou atualizar a sala isso é o do meu Windows tá? eu vou achar a minha sala lá aqui Xbox eu vou clicar e eu vou conectar comigo lá na minha sala pronto já tô dentro da sala lá ó posso jogar ó tá vendo? ó o avião 1 e avião 2 pronto estou jogando online vocês podem ver ó que é a opção online que eu posso mandar um oi pra mim mesmo ó oi tá vendo? e eu posso jogar aqui ó tanto no controle de arcade e tanto no Xbox eu vou voltar pra tela do Xbox tá vendo? estou aqui no Xbox ó ó lá eu entrei comigo mesmo ó estou jogando o outro lá dá pra me operar eu vou tentar controlar os dois ao mesmo tempo só que um vai atirar o outro não ó tá vendo? pronto galera eu estou jogando aqui ó tudo bem? aí eu quero passar a vez eu aperto a outra na lógica ó lá deixei o jogo posso ir lá no boiço fazer o que eu quiser eu quero continuar no jogo de novo ó me ajuntei e posso jogar de novo quero sair do jogo aperto Start Select fechar conteúdo eu vou fechar o RetroArch a minha aqui que tá aqui atrás vamos voltar aqui de novo pronto galera é isso daí tudo bem? ah antes que eu esquecer disso vocês vêm aqui ó é entradas que eu esqueci dessa parte tá? me desculpem vocês vão vir aqui ó controle porta 1 controle porta 1 aqui analógico digital vocês vão clicar e coloca analógico esquerdo vem aqui e salva a configurações pronto galera só pra jogar online ó estou no meu Xbox vocês podem ver eu vou tentar entrar em alguma sala vou atualizar e vocês verem qual sala que vocês conseguem conectar dependendo da versão vocês jogam ó esse é Recall Box esse é Super Mario esse aqui Real Mortal Kombat vamos ver a versão 13 vou tentar conectar na sala dele pronto estou na sala dele ó eu posso apertar o R o RT como eu falei pra vocês mandar um salve ó pronto ó tá vendo? aí alguém perdeu lá alguém vai passar a vez como eu aqui ó eu cliquei e deixei o jogo mas eu tô assistindo se eu quiser entrar no jogo eu entro aqui coloco minha ficha e jogo beleza galera? então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês deixa eu ver se tá faltando alguma coisa não, não tá faltando nada não então eu deixei isso daqui ó tudo pra vocês colocarem no pendrive original beleza galera? então espero ter ajudado deixa um like se inscreve no canal compartilha aí quem fazer live aí alguma coisa quiser comentar sobre isso daí tudo tá no comentário fixado tanto a parte do RetroArch e tanto esses daqui beleza? eu espero ter ajudado vocês então esse é um dos últimos tutoriais interessante pra vocês pra quem estão aprendendo agora já tá toda a descrição aqui ó só vocês lerem o que tem aqui e começarem a jogar live e serem felizes aí ó os que vocês quiserem jogar vocês podem jogar aí ó à vontade ó de dois player, três player quatro player o que vocês quiserem jogar aí ó vocês podem jogar muita gente gosta como eu toda live que eu faço eu faço de tataruga ninja deixa eu abrir aqui ó vamos ver aqui tem bastante aqui ó tataruga ninja ó abri o jogo vou abrir a sala apertei meio analógica ela vai dar a tela preta mesmo por quê? porque essa nova atualização eles estão atualizando o call automático via netplay pronto eu tô com a sala aberta agora qualquer um só entrar na sala aí ó não se preocupe se der erro de PNP tá não se preocupa ele vai dizer que não tá conectado está conectado porque o formato do WP não aceita portas abertas entendeu? tem que ser retransmissão São Paulo Brasil pronto quem tiver no Xbox no Windows vocês podem jogar até no Android também na mesma versão tá pronto galera quatro player alguém pode entrar aí daqui a pouquinho alguém encosta aí pra jogar ó só sair jogando aí beleza? start select fechar conteúdo beleza galera? deixa o like se inscreve no canal aí beleza? tudo está no comentário fixado beleza? valeu tamo junto é nóis fui tá no comentário fixado tá no comentário fixado tá no comentário fixado Obrigado.